Eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali do outro lado, o que é aquilo velho? Eita nossa, olha ali, cruzou pra lá agora, parecia um mosassauro, se é que temos aqui. Tô com o meu Dimetrodon, só vasculhando aqui o território, verificando se temos alguns outros Dimetrodons para a gente se aliar. Vou até correr pra cá, toda velocidade. Olha só, nossa tá tendo batalha aqui ó. Olha a loucuragem, qual é, manda ameaça, manda ameaça. Olha o cara se exibindo pra mim aqui, eita. Nossa, do nada o tirador soro rex correndo atrás de um terror, e ali tá tendo batalha. O que tá acontecendo galera? Que que é isso, olha esse show que a gente tá assistindo aqui agora, batalha entre carnívoro, herbívoro e tudo mais. É só bagunça. Eu não sei qual é o ódio que a galera tá tendo aqui com o tiranossauro rex. Ó, tá passando aqui embaixo, nossa, que perigoso. Eu tava aqui de boa, agora tô aqui assistindo. Tamo tranquilão, parece que o tiranossauro rex até tá conseguindo se sobressair perante estes... Eu ia dizer dinossauros, mas temos um terror e réptil marinho ali do outro lado. É verdade. Caraca, derrotaram ali o terror bird. Eita nossa. E os outros tão saltando ali só esperando o momento. Ó. Qual é, sai pra lá. Aí, mandei ameaça. Ó, o cara tá tentando me morder aqui. Calma, ele tinha a bota, neguinho. Tira a bota o que, mano? Ih, rapaz, o tiranossauro rex vai cair. E o outro tá batendo palma já, ó. Tá faceiro. Eu sou uma foca aqui, ó. Eu só tô esperando aqui o momento pra atacar. Vou ficar com a carcaça. Ó, caiu ali. Agora eu vou mandar ameaça. Ó. Não vai sair? A carcaça vai ser minha, cara. Aqui pra ti, ó. Sai pra lá. Eita! Nossa, que susto. Ô. Calma. Eu achei que ia me atacar, sério. Tá, eu vou correr pra cá. Vambora, vambora. Vamos sair daqui. Aí, beleza. Opa, opa. Não sei se foi uma boa ideia. Tá, não tem ninguém. Beleza. Vamos pra lá. Tô chegando aqui do outro lado agora. E pronto. Conseguimos. Atravessamos para o outro lado de boa. Sem muita dificuldade. Tinha alguns ali, répteis marinhos, mas a gente conseguiu passar. Temos um aqui que ficou encalhado. Opa. Ah. Qual é? Chega aí. Ih. Sai, rapaz. Ó, ó, ó. Toma, mordi. Beleza. Beleza, tô mordendo, galera. Tô mordendo. Aí, ó. Toma essas mordidas. Ai. Eu tenho que cuidar pra não ser levado pro fundo aqui, né. Veio tentar me pegar e agora ficou encalhado aí. Ó, toma. Mordi. Mordi. Aí, tô empurrando ele pra fora. Não. Que pra ti, cara. Sai pra lá. Vai tentar pegar outro. O cara tentou me pescar aqui ao inverso. Tem um terror ali, ó. Ó, o cara viu. Tá indo pra cima. Será que vai pegar o terror? Passou. Nossa, o terror... O terror conseguiu passar discretamente pelo cara. Ele nem viu. Uma dádiva dos ninjas. Nossa, ó, o Moza. Vai pegar. Não! Ele veio pra cima dele. O Moza veio pra cima de mim. Quase ele errou, velho. Eu não sei como. Qual é, cara? Pega aquele terror ali, ó. Que já fugiu agora. Já era. Eu acho que eu tô sendo seguido. Pelo que parece. Bom, eu tô olhando aqui embaixo. Não tô encontrando nada mais. Aquele terror tá vindo a toda velocidade. Vou sair correndo. Vai que ele queira. Minha carne. Vocês sabem que os terrors são meio agressivos. Tá, tô correndo pra cá. Tá ficando de noite agora? Pelo que parece. Opa! O terror tá atrás de mim, cara. O que eu fiz? Eu só tô fugindo. Só quero um lugar pra ficar. Só quero um passo cego. Tranquilidade. Aí, consegui deixar pra trás o terror. Maravilha. Cara, você perdeu completamente da gente. Ahn... Ele não tá vindo? Não. Ok. E agora? Tô aonde? Ahn... Pra cá, ó. Vamo por aqui. Vou seguir aquelas dunas. Vou dar toda uma volta. Eu tava correndo aqui e encontrei um outro Dimetrodon. Aí! Mandei amizade. Haha! Vambora! Tô seguindo aqui. Ah! Ele deitou. Beleza. Eu vi o terror. Olha onde tá o terror ali, ó. Haha! Sabia que tinha visto. Ele tá seguindo eu mesmo. Ele conseguiu me encontrar, né? Infelizmente. Tá, tá se levantando ali o outro. Vem, jovem! É por aqui? Ó! Não! Pra cá! Onde ele tá indo? Ué? Oi! Olha o terror aqui. Ué? Do nada o terror foi pro outro lado ali, ó. Aqui, né? Ah! Aquelas pedras de teleporte. Peraí, vamo ver. Ele foi pra qual? Do nada o cara entrou aqui no portal, velho. Eu que não vou seguir ele. Sai fora. E agora, de fato, já está ficando de noite. Então eu vou encontrar um local pra mim. Vamo entrar no meio do mato aqui, ó. Voltamos correndo aqui a toda velocidade. Só que dessa vez, infelizmente, eu não tô com aquele outro Dimetrodon. Porque, né? Ele, a essa hora, já deve ter sumido de fato agora. Não apenas só entrado no portal. Tô correndo aqui pra tentar chegar rapidamente no centro da ilha, que é o meu objetivo. Só que tá difícil, galera. Tá difícil. Mas a gente vai indo aqui, ó. A vida segue. E eu tô vendo se eu tô sendo seguido porque aquele Terror Bird lá tava querendo me pegar, né? Rapaz, eu acho que não. Ele só passou por perto, mas... Tava me seguindo. O que já é suspeito. E temos ali na frente um Tenontossauro, que está se aproximando do centro da ilha. E lá na frente tem um Argentinossauro? Eu acho que é, né? Pelo que parece. Tem alguns Triceratops ali. Temos também alguns Estirapossauros. E, galera, nós temos... Mammutes! Caraca, é uma manada? Ou é só uma família? Eu tô chegando aqui e já tá acontecendo as loucuras. Cabeçada, mordido. Será que eu tomei uma rabada na cara? Por nada, galera. Por nada. Oh, oh, oh. Mordi. Sai! O cara tá me quebrando. Não solta na água. Quero mesmo me pegar aqui, ó. Ei, ei, ei. Aí, toma essa. Dá rabada aqui na água agora. Chega aí. E olha só o tamanho do bicho. O bicho com a cabeça. Olha a cabeça do bicho, velho. Tava toda torta. É, eu acho que tá de boa. Vou até deitar um pouquinho aqui pra recuperar, já que a gente tá precisando. E, enquanto isso, a batalha lá, pelo que parece, tá acontecendo, ó. Temos um trike que tá completamente surrado. Tá, vou me levantar agora. E aí, pessoal, recuperados. Tá vindo um tiranossauro. Aqui, pelo que parece, não tem nenhuma criatura marinha. Só a gente agora. Eu acho que esse argentino o ossauro tá machucado. Pelo que parece. Tem um tiranossauro mandando uma comunicação rupestre ali pro mamute. Ih, olha quem é que tá aqui. Manda ameaça. Sai pra lá, cara. Eu não sei se é o mesmo, mas já tô aqui traumatizado. E olha só o bicho aqui se arrastando. Ei, sai pra lá. Ih, ah não, 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 não. Aí tá trolando. Nossa, quebrou minha perna, velho. Não acredito. Sai pro lado, bicho. Ó, quebrou de novo. Não, consegui. Sai. Qual é, velho? Dá uma mordida nele. Ah, vou ter que caçar. Aí, cerquei. Quebrou minha perna. Vem, então. Vem. Quebra aí, quebra aí. Ó, ele tá parado aqui, ó. Nossa, ele quase me acertou. Vamos correr, vamos correr. Tá, chega disso. Não quero brincar mais. Mandar amizade aqui pra esse Triceratops. E aí, trike. Tá indo pra lá agora. Ó, o bicho tá ali. Nossa. Acabaram de eliminar o réptil marinho. Por nada. É a violência, galera. É a violência. Vamos sair daqui. Tá muito violento já. Percebemos que não é um lugar bom pra gente morar. E parece que o Natal chegou aqui, ó. Fogos de artifício. Temos também uma árvore natalina. Temos uma pessoa... Olha o tamanho do cara comparado a gente. Pequeno demais, né? Olha aqui. Caraca. Ó, maneirão que a gente tá, ó. Vou dar até um grito, ó. Aê. Bonito, bonito. Vou descansar aqui. Ui, ui, ui. Peraí, peraí. Não dá pra chegar perto dessa lava aí, ó. Tem que se acalmar também, né? Não é assim. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Queria mostrar um pouquinho aqui do Dimetrodon. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa aí o seu likezão. E comentário também do que achou dessa criatura. Beleza? Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.